Receitinha fácil e rápida para engomar laço e também fita de cetim. Vou utilizar uma colher de água e duas colheres de cola branca da Tecbond. O objetivo aí é deixar essa cola mais rala, facilitando a aplicação e também para fazer render ainda mais o produto, tá? Eu vou misturar aí e depois eu acabei percebendo que precisava de mais um pouquinho de água. Acrescentei cerca de meia colher. Geralmente eu faço isso sem medida, né? Mas aí vocês gostam de medida, então por isso que eu estou medindo tudo. Já está pronto e agora é só aplicar no laço ou na fita de cetim. Aplica aí dos dois lados, tá? Espalha bem. Depois é só ajeitar o laço e deixar secar ao ar livre. Em poucos minutos já estará totalmente seco. Vamos fazer flor boleada utilizando aí um botão de roupas, aquele que a gente encapa com tecido, sabe? Então, você vai comprar esse botão aí, tá? Em papelaria, em loja que vende produto para costura. E coloca a fita de cetim dobrada aí no meio, remove o excesso, né? Sela bem. Essa parte de selar com fogo é a parte mais importante, porque senão não dá o formato, tá? E aí, ó, é só unir uma na outra, faz a parte de baixo da flor e depois a parte de cima ou vice-versa. Agora é só colocar um feltro aí, né? Caso queira colocar um bico de pato. Ou mesmo para o acabamento, precisa desse feltro, né? E na parte de cima, um chatom. Pode utilizar a cola quente da Tecbond ou a cola T6000. Para encapar a tiara, você vai precisar da fita de cetim com 2 cm de largura. Cerca de 1 metro de comprimento, tá? De 80 cm a 1 metro. E aí, ó, dobra uma parte, dobra outra, coloquei a fita inclinada. E agora é só ir girando até fazer o revestimento de toda a tiara, tá? Essa técnica é a mais fácil para revestir tiara. É só firmar bem aí, para não ficar solta essa parte aí que já está pronta. Então, faz várias voltinhas, com a mão bem firme. Se você quiser, pode utilizar uma fita mais larga. Porém, é mais difícil e a fita fica um pouco enrugada, tá? Então, remove aí o excesso, ó. Vai dobrando, colando. E termina sempre com a fita na parte de fora, tá? Que é para não machucar, não incomodar, tá? E sela para que não descolhe, né? Tem que selar bem aí essa ponta para ficar bem firme. Aplicando também a cola quente. E esse é o resultado final. E aí E aí O que é isso?